O que é que eu vou assistir no pé do céu? Vai lá, Sajinho! Vai lá, Sajinho! Fato! É que o Márcio está saindo! O que é que eu vou assistir no pé do céu? Nelson, a camisa está aí! A camisa! O que é que eu vou assistir no pé do céu? O que é que eu vou assistir no pé do céu? O que é que eu vou assistir no pé do céu? O que é que eu vou assistir no pé do céu? O que é que eu vou assistir no pé do céu?